E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje trago aí pra vocês um jogaço inspirado no famoso Top Gear. Lógico que muitos conhecem, a maioria conhece, principalmente aqueles que nasceram de 1990 alguma coisa e que tem mais ou menos uns 20 e poucos anos. E esse jogo aqui galera, é o Horizon Crazy Turbo, o jogaço brasileiro, isso aí, jogo brasileiro, velho, esse jogo é foda. Foi lançado aí para os celulares, tanto para o sistema iOS quanto para o Android. Eu baixei no meu iPhone, mas tinha uma parte limitada aí no celular e eles fizeram essa versão. Fiquei sabendo que ia lançar essa versão para PC e PS4. Baixei no PC, vou pegar PS4. Lógico que esse jogo aqui está num preço de banana, velho. Não sei quantos que está banana agora, não sei se está muito caro ou muito barato. Mas está barato, está num preço justo, R$ 49,90 é o preço padrão dele, vocês encontram aí na loja americana. Fui comprar, mas não tinha chegado ainda, lógico que vou comprar para dar essa moral para os brazucas. Lógico galera, a gente brasileiro tem que crescer nessa área de jogos. Então, sem muita enrolação, já falei demais. Vamos lá, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, especialmente. Se você caiu de kit paraquedas, vou tentar jogar esse jogo até o final, dessa força aí para ir até o fim. E vou tentar chegar em primeiro lugar em tudo. Então, bora! Bora lá, vamos ver se é a mesma coisa do... 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 Como que fala? Aqui, ó. Já passei aqui. Já estou no Chile, mas vou começar aqui do começo. Vamos embora. Olha, essa primeira pista. Algumas aqui eu não cheguei em primeiro... Eu não estou lembrado se eu cheguei ou não. Mas vamos lá. Se eu cheguei, nós vamos chegar de novo. Eu vou começar do começo, somente para mostrar para vocês todas as pistas. Está top demais, velho. Eu amei esse jogo. Que isso. E... O estúdio brasileiro que fez esse jogo. Esqueci o nome aqui no momento. Fez inspirado mesmo no Top Gear. Eles já falaram que é muito fã da série Top Gear. Para mim, o melhor Top Gear foi o primeiro, né? Teve o Top Gear 2 e o 3. O 2 eu não agradei muito. Ou não agradou a maioria, né? Agora... Nossa, velho. Tá. A direção dele está maravilhosa. Para quem não sabe, eu estou jogando aqui com controle de PS4 no PC. Aí vocês perguntam... Mas dá, Bruno, para jogar com controle de PS4 no PC? Claro, galera. Dá sim. Para quem não sabe. Só plugar um SPzinho aí. Ou pode também comprar um adaptador USB 4.0. 4.0, hein, galera? Mas só funciona no Windows 10 com adaptador USB. Mas com o cabo USB funciona em qualquer computador. Você pode colocar. Só não pode ser um Windows 98 também, né, galera? Não vai nem rodar esse jogo. Esse jogo está disponível em alguns sites. Não sei quais estão disponíveis. Ó, primeirão. Eu baixei esse jogo no Manicombroshare. O Manicombroshare é um site aí que só entra com convite. Então, se você tiver site aí, um convite desse site. E abaixa lá, corre para baixar. Porque saiu essa semana. Ó. Ó, total, hein? Super troféu. Isso aí. Vamos lá para a segunda fase. Lembrando que eu passei aqui. É o primeiro... Primeira cidade, né? E... Estou mostrando para vocês todas as fases. Principalmente aquelas que eu passei. Um segredo aqui que, como vocês viram, eu não seguro a aceleração. Esse é o segredo para você ter uma arrancada perfeita. Assim que estiver no zero, você solta a aceleração. Se vocês verem que já começa ultrapassando os carros. Não sei, né? Não sei, né? Se funciona, né? Segurando. Então, eu vou testar. Velho, os grafos estão muito bons. Mesmo sendo... Em 2D, né? Em 2D, né? Em 2D e meio, né? Mais um... Pra... É mais pro... 2D, igual no Top Gear Experimental. Bora. Bora, carrinho. Nossa, velho. Que nostalgia. Lembra muito o Top Gear, velho. Lembra demais. Demais, demais mesmo. É muito gostoso. Olha aí. Vai pegar aqui, né? O tanque de gasolina, se não... Vai. Ó, peguei todos. Eita! Eita, bati. Vai, meu filho. Acelera aí. Não vou perder essa, não. Vou chegar em primeiro em tudo. Ah, acelera. Isso! Uh! Faz drenalinho, hein? Quase que eu bato. Ó, deu uma volta no carro. Caraca. Ó. Passei. Oh, yeah! Primeirão de novo. Vambora. Tô em primeiraço. Será que dá pra alterar o nome? Meu tá player? Depois eu faço isso. Ó. Peguei todos as fichas coletáveis. Coletáveis. Não coletáveis. É, vezes dá na vez. Bora. Galera, se você tem um PS4 aí... É... Comprem. Comprem esse jogo. Vão dar moral aí pros... As indústrias brasileiras... Indústrias, né? As empresas brasileiras que fabricam jogos. Não é fácil, né? Fabricar jogo aqui no Brasil. Somente que esses caras que estão bons não ficam aqui. Sempre vão pra fora. Exemplo disso é o... Diretor de arte do God of War. O cara é fera. E... Infelizmente não tá aqui. Infelizmente esse país não é valorizado em relação a... É triste, mas... É triste, mas... Brasileiro ele ia ser lançado... Tá. Passar o C. Eita... Eu acho que agora não chego aqui nem lá. Vou chegar. Isso. Minhas corridas são bem rápidas. Aí, ó. Aí, galera. Sem nenhum corte, hein? Sem nenhuma edição. Eu não... Consegui enxergar em primeiro em tudo aí. Não fui aqui, não, viu? Vou aqui. Eu liberei um carro aqui. Qual que eu tinha liberado? Foi esse mesmo. Esse aqui já tinha. É esse mesmo? Caraca, agora eu tenho dúvida, hein? Velocidade máxima. Cara, eu vou ficar com vermelho. Depois eu escolho outro. Parque nebuloso? É esse mesmo? Eu vou tentar fazer, segurando a aceleração, pra ver se sai... Nossa, carro com a potona. Lembrando que a versão de... De aparelho móvel, não... Tem algumas... Tem algumas desvantagens. Algumas coisas... Não tem... Os celulares... Porque nessa hora aqui, quando o carro capota, o carro... E o celular, ele só dá um giro. Tem algumas limitações. O celular. Agora é a hora, hein? Arrancada. Um, dois, três... Foi! Bora! Isso! Primeiro. Eita! Curvinha gostosa, hein? Muito bom. Acho que tá melhor que top guia isso aqui, hein? Acho que tá melhor que top guia. Vou jogar um top guia aí, pra ver se... Pra relembrar um pouco. Pra ver a diferença dos dois. Eu acho que tá melhor, né? A comparação gráfica desse carro... Uma coisa de hoje mesmo, né? Tá uma coisa... Nossa, ultrapassada. Olha, deu uma volta. Eita, quase. Acelera. Caraca. Passei bem demais. Uma volta dos carros, hein? Primeirão. O único desânimo que eu tô pra pegar na... No... No... De PS4 é ter que... Ter que começar tudo de novo. Mas tá bom. Vou pegar esse daqui. Esse aqui parece derrapa muito. Esse aqui é o Dodge Viper. Se eu não me engano. Vou pegar esse daqui, pra ver. Tem que chegar em primeiro. Não é que me atrapalha. Deixa eu segurar pra ver. Tá vendo? Dá uma sustentabilidade boa. Mas, certo. A dona nossa... Que é... Que é veloz, hein? Ó. Tá curto, né? Melhor não. Mas, até as músicas são inspiradas... as músicas top aqui. A gente até é aquela clássica, hein. Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã, que é isso? Tá bom, então vamos ver se consegue alcançar. Eita, bate. Pelo Deus, ele ultrapassa. Ah, merda. Nossa, quase eu dei mole aqui. Nossa, aí tava do meu lado. Quase. Mas vamos que vamos. Super troféu, de novo. Quebrei meu próprio record, hein. Isso é bom. Aqui, ok. Aqui faltou, hein. Faltou pegar todas aquelas paradinhas. Pista bônus. Não, vamos aqui primeiro. Ah, aqui, ó. Não fiz essas corridas. Essa daqui eu fiz, noite dos anos, não fiz. Então vamos dessa. Vamos pegar esse daqui. Que eu liberei. Comprei. Bora. A grande laranja. É, cara. É típico de frase brasileira. Ah, é muito legal. Grande laranja, será que se refere ao som? Pode ser, né. Opa. Passar o seca de lá aqui. Bora. Nossa. Tá meló. Eita. Passa dele. Isso. Bora. Tem uns carros top aqui. Será que eu vou liberar agora? Não, lógico que vai demorar pra caramba, né. Tão cedo eu vou liberar esses carros. Lembrando, galera, também que a versão de celular... Eita. Capotou. Pode se jogar um mundo apenas. Os outros você tem que comprar. A vantagem de você ter esse jogo no PC e PS4 é por causa disso também. Mas, o controle no... Pra jogar esse jogo no celular também é bem fácil, velho. Não passa raiva nenhuma. E a sensação também é a mesma. A desvantagem do celular, né, é que uma hora vai descarregar. Aqui não. Aqui você pode jogar perto. Principalmente no PC. Vai descarregando a roupa. Pode desacelerar um pouco. PS4 vai ter que carregar, né. Manete uma hora. Acabou. Acabou. Eu não posso bater, não. Acabou. Eita. Só falar, hein. Vai, vai lá que você consegue. Isso. Galera, tá perguntando aí. Se o trem tá no fácil, tá chegando primeiro em tudo. Tá não, galera. Tá no normal. Nenhum jogo eu jogo no fácil. Vocês podem ter certeza. Super troféu. Você deve estar pro récord. Isso aí. Difícil também eu não jogo, não. Só no normal. Passa raiva também não dá, né. Estadão. Vou escolher o vermelhinho de novo. Saudade de você, vermelhinho. No top guia do Super Nintendo, o que corria mais era o... Opa, que louco. Eu soltei o nitro aqui? Acho que é porque foi a... Ah, tá. Foi a arrancada perfeita. Que top, velho. Não sabia disso. Já soltou um... Ou será que eu perguntei sem querer? Será? Não. Eu tô com dois... Mais dois nitros ainda. É, foi a arrancada perfeita mesmo. Legal. Top guia do Super Nintendo, todos acham que o carro que corre mais sempre foi o branco. E eu... Eu faço isso. E eu fui dar uma pesquisada. Não é o branco que corre mais. E sim o vermelho. O branco é mais econômico na gasolina. O vermelho gasta muito mais gasolina, mas compensa sempre. Corre mais. Então, pra você abastecer, é mais rápido que o vermelho. Por isso que todos acham que o vermelho ou o branco corre mais. Legal, hein? Também sou cultura, hein, galera? Vamos lá. Eu não posso pegar essa, não. E já cabelo. E chute uma volta. Tem que passar esse cara. Vai, passa. Ai, ai, ai. Eu acho que não foi não, hein? Nossa, no final... Epa! Oh, droga. Nossa, quase, quase. Não, vamos repetir essa corrida aqui. Não, injusto. Não dá pra repetir, não? Não, não vou repetir essa corrida. Vamos recomeçar. Nada disso. Em primeiro... O ruim é isso. Um vacilo sequer... Você perde a corrida. Lógico, em terceiro você passa, cara. O objetivo aqui é passar todos em primeiro. Bora. Eita. Eita. Nossa, quase. Essa daqui é mais difícil, hein? Essa daqui é mais difícil, hein? Esse mito aqui eu vou guardar. Ah, peguei mais. Sai daqui, carro. Sai daqui, vocês também. Sai daqui. Sai daqui. Todos. Todos. Os broches. Caraca, eu tenho que entender, né? Será que vai dar? Acelerar. 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 A última mão. Vai. Isso aí. Só que posso bater agora. Vai lá. Não tinha mais um. Ah, merda. Bora, vai que dá. Aê. Isso aí. Olha, tava na cola. Todos. Ok. Ok. Super troféu. Vamos seguir em frente. Vamos embora. Você abriu uma nova corrida bônus. Ilha da Páscoa. Olha aí, hein? Será que tem ovo de chocolate lá? Vamos fazer essa corrida aqui que tá faltando. Vamos pegar o carro, né? Que eu abri pra não correr o risco. Vamos embora. Sol no asfalto. Tem sol nenhum aí, né? Mas... Eu não consegui dar a arrancada perfeita. Agora fica lá a hora. Esse carro aqui parece que não corre mais que o outro. Mas a aceleração máxima dele é maior. Nossa, perdi um mito. Tá bom. Não bate isso. Ah, tá. Que doido, véi. Que louco. Em tempo real. Tem os jogos de hoje e tem isso, hein? Em tempo real. Top que tinha, né? Ou não. Comenta aí embaixo aí. Pra ver se tinha em tempo real. A noite passava pro dia. Tô lembrado. Comenta aí, galera. Lembrando, galera. Tem uma força aí nesse vídeo. Vamos compartilhar aí com a galera. Vamos... Vamos explodir... De joinhas aí nesse vídeo. Pra que eu possa trazer continuação. Lógico, eu quero trazer. Mas depende de vocês. Comenta aí embaixo. Deixa esse vídeo explodir no YouTube. Bora. Sei que o YouTube tá meio do gado em inglês, mas... Vamos tentar fazer nessa parte. Bora. Ah, bem ligado. Aqui. É aqui, eu acho que não vou pegar tudo, não. Na cruz, é bem difícil. Bem difícil. Não vou ser derrotado. Isso aí, ó. Não vou ser derrotado. Última volta. Opa. Sai daqui, bicho. Bicho. Já virou monstro agora. Vou pegar o tudo. Vamos ser monstro. Bem no canchinho. Ah, já era. Já vamos usar isso. Posso partir. Pra finalizar, bonito. E... Vou finalizar, ok. E... E, 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 e... Oh, yeah! Primeiro... Só não peguei todos. E, e, e... E, 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 e... Ah, oh, oh, oh. Você ganhou no que? Que isso, hein? Isso aqui. Top. Esse carro está parecendo um... Um Aston, sei lá Um Aston Ah, sei lá Sou muito de conhecer carro, né Diga aí também que carro é esse daqui que apareceu Ah, esse aqui que faltou Deixa eu mostrar pra vocês Que é a pista bônus Caveira na estação Vambora, vou mostrar pra vocês E eu vou pegar o carrinho novo, né, que abriu, cadê ele? Cadê, cara? Será que tá por aqui? Ah, como que eu não vi isso? Vambora, vamos pegar esse daqui Vamos ver O meu desempenho desse peixe O barulho do motor dele é Potente Eita Passa um descarga na facilidade Que apareceu, né? Que aquele ali que apareceu Bom, não vai Deixa eu ver Vamos agora Acelera Acelera Adesso é fácil acelerar Acelera Vamos pegar o nitro Nossa Uh Que potente Uma volta neles Vamos pegar o nitro Acelera 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 Então vamos pro outro, uma outra, vamos pra outra cidade aqui, que agora é um país né, vamos pro Chile, vambora então, ó já abriu a pista bônus, ah essa pista bônus aqui, Ilha da Páscoa, então vamos fazer essa corrida aqui que eu já tinha feito, e a outra que não fiz ainda. Oh, arrancada perfeita, ah, peguei a manha, peguei a manha pra fazer arrancada perfeita, se tiver um segundo, já acelera, vambora, eita, vocês tão chatos hein bichinho, pode ir lá que já tá, Eita, eu odeio isso aí, acontece isso, acelera aí, não, não, isso, sai daqui, é, essa pista aqui vai ser grandinha, tem muitos itens aqui na pista, não, acho que não, mais ou menos, parece, né, difícil. Não vou usar esse litro agora, vou usar mais pro final, eita. Olha, né, gente, tá correndo aqui, né, ó, isso, a gente alcança. Nossa, quase Quase que eu bato e já era Aí é perda Nossa Há tempo, hein Em cima da hora É, já tá começando a ficar complicado Faltou dois Faltou quatro Faltou quatro Pra enterar ali Cemitério Caraca, dentro de cemitério Bora então Aqui Tá 220 20 km por hora É, o vermelho continua correndo mais Não, mas o controle desse daqui tá melhor Combustível, tá melhor A aceleração Desse daqui tá melhor Na velocidade máxima A aceleração também manda muito O cemitério mesmo, velho Caraca Que louco É, agora Fica zen Ai, que louco, velho Tipo de frase brasileira Essas gírias brasileiras Falando nisso, os memes BR são os melhores, né Todas as outras gírias Todas as outras games BR Frases também É isso que fala Agora Coloquei mais um litro Ok, não bate Nossa, bate Agora Ferrou Ferrou, galera Vamos com tudo Vamos de novo Dá tempo ainda Dá tempo Bora Mais duas voltas Eita Aceleração Vai que dá Desceu É a última volta Cuidado Cuidado Tudo O carro já tá logo Ai, droga Passa dele Passa dele Isso Não, não é Ixi Ferrou então Ele já tá lá na frente É Caraca, velho Não era o carro Não era o carro Caraca Ele tava muito Na frente mesmo Nossa E eu pensando Que era ele Então vamos recomeçar Ou o jogo bugou Ou não era o mesmo Aê Arrancada perfeita Bora Vambora Vambora Tá Que isso Vou usar o negro Também Neta Esse carro em vermelho Tá incomodando Ah, ele então Tava em primeiro Porque não tem condição Não É, o carro em vermelho Tá melhor mesmo Olha só Aceleração do bichinho É, mas tem um Napa Daí a gente Daí até esse coelho Que legal Não tem um Napa Passado Aqui vai Dá pra passar O que eu sei A última volta Vai deixar assim Muito curu Bora Isso Vai acelerar Isso Agora não alcança não Ah, rapaz É isso Record Isso Aê Pegamos todas as fichas Mas tá bom Ó, mais um carrinho Lendário Essa é uma BMW Né Mas vamos É Alma É, o trem só tá piorando aqui Isso tá ficando macabro É cemitério Agora é alma Daqui a pouco é inferno Vamos lá Vamos pegar esse alma aqui Ah, cadê ele? Ah, esse daqui Alma não Lendário Alma Tá marrado Tá daido Ah, mas tá fraquinho demais Nem pensar Como é que esse carro Pensar Vai com vermelhinho Vermelhinho tá mais potente Que os outros Peguei a manha De arrancar perfeito Da arrancada perfeita Agora Isso Sem bater Aí bate Esse daqui é o George Viper Não sei Eu acho que não tem as marcas Né Mas os modelos do carro São iguais Os da VD Real É pra não pagar Djeitos autorais Essas empresas De carro Você já viu Como é que é Que louco Ah, agora fica Caminoso Olha aí A pista Eita Tem que ter cuidado Cheio de cu Concentração Que Já tá começando A dar um trabalho É Já é Carro Inspiração Né Do Lamborghini Esse daqui Que eu tenho Inspiração Com a Ferrari Tá na cara Aqui Eita Não 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 Bati De novo Aí Só falta mais Isso Eu arrisquei Fazer aquela Puta ultrapassada Eu sei Oh yeah Finalizar Isso Peguei todas as fichas Eu não peguei Nenhuma Caraca Chefe Bom Nem pegar a ficha Do jeito que tá Eu nem como Aqui Completamos Agora é Santiago Vamos encerrar Por aqui Senão o vídeo Vai ficar Bastante Longo E é isso aí Galera Se você gostou Deixa seu like Deixe seu joinha Pra fortalecer Comenta aí embaixo Que quer continuação E eu quero muito Lógico E até o próximo vídeo E fui